Gente, eu não posso acreditar, eu acabei de ganhar um Brawler, caixa normal, né? Olha só, eu comecei a abrir, e aí, tomara que seja sorte. E aliás, que eu fiquei, eu fiquei surpreso. E aí agora, eu ganhei o Frank, agora, finalmente, eu não ganhei nenhum Brawler em 2022. Finalmente, eu liberei o Frank do Brawl Stars. Eu estou muito feliz, eu nunca tive o Brawler desse, cromático. Só falta dessa aqui, a Brawler cromática, a Eve. E aliás, que o Brawler cromática vai vir, vai vir amanhã, ou hoje, né? E eu estou gravando desse, e aí, pra ver que vai dar tempo de fazer um vídeo. Aliás, que, olha só o modelo, ficou ótimo. Eu não tive tempo de fazer um vídeo de fazer demonstração. Aliás, que eu gastei minhas gemas. Eu tive, tem seis gemas. Pra comprar esse daqui, pra colocar no perfil. Agora, eu vou mudar de perfil, é, desse daqui. Agora, ficou perfeito, agora. Agora, no próximo vídeo, vai ter um vídeo novo aqui. Agora, então, galera, inscreva no canal, ative o sino, deixa só o like. É meio curto, né? Né? Agora, esse foi o final do vídeo. Falou e tchau!